Inspiração, realização TV Grão-Pará, patrocínio Nutrilife, suplementos alimentares de qualidade. Que alegria estar com você mais uma vez aqui na TV Grão-Pará e em mais dois canais do YouTube. No meu canal do YouTube é Inspiração com Jerusa e também no canal da TV Grão-Pará você acompanha todos os programas que ficam lá gravadinhos e você pode compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, tá bom? A nossa entrevistada de hoje é uma mulher inspiradora e sabe o que ela inspira? Um melhor diálogo entre pais e filhos, principalmente nos dias de hoje, que é tão necessário. Eu tô falando de Franci Coelho, ela que é terapeuta parental de pais e adolescente. E eu já sei que teu trabalho é incrível e por isso eu quero te agradecer, Franci, mais uma vez, segunda vez que você tá vindo. Isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e a sua recepção, né? Você é maravilhosa. Muito obrigada por viabilizar eu vir aqui e falar pra muitas mães e muitos pais, né? Franci, o motivo de você tá vindo aqui é porque a gente sabe que... Você falou na outra entrevista um pouquinho sobre o tema, mas eu acredito que é um tema tão profundo e como é que eu posso te dizer, com tantos aspectos a serem trabalhados, porque a fase da adolescência não é fácil, né? Como é que você que acompanha esses adolescentes, me fala um pouco dessa dificuldade em ser adolescente, viver essa fase tão importante. Como é que você vivencia isso? Então, assim, falando pros pais, principalmente pra mãe, a mãe entender que o adolescente, ele não brota. Ele não acorda, adolescente. É um processo. É uma criança que foi tratada de um jeito e se os pais não observaram essa evolução dos 5 anos pros 6 anos, pros 7 anos e assim por diante, vai chegar lá no 12 anos ainda sendo tratado como uma criança e, de repente, esses pais começam a enxergar aquela criança já sendo um semi-adulto dentro de casa. E aí, qual é a maior queixa de uma mãe? Eu falo mil vezes e ele não entende. Tenho que repetir, ele só quer fazer do jeito dele, não quer do meu jeito. Exatamente. E aí, Fran? Então, aí gera um conflito, né? Porque ali tá aquela pessoa que já é um adolescente, é um jovenzinho ali num processo de amadurecimento e se não tiver esse apoio dentro de casa, essa comunicação aberta, clara e precisa com os pais, ele vai buscar fora. E aí ele vai se revoltar, né? Eu ia tocar nesse ponto. A gente que já passou pela adolescência e acompanha muitos adolescentes, e você mais do que eu, eles se sentem muito incompreendidos, não é, Fran? E às vezes isso gera uma quebra até naquele relacionamento que podia ser mais bonito, como você falou de mais diálogo. Se isolam. Como evitar esse isolamento dentro das famílias, né? Numa fase em que os interesses, a diferença de gerações, a diferença de interesses, como gerenciar esses conflitos dentro de uma casa? Então, tem agora o chamado filhos do quarto, né? Que aí eles ficam dentro do quarto e depende muito do padrão de comportamento de cada família. É porta fechada. Por que porta fechada? Então, a mãe e o pai, ele tem que ser diligente. Por quê? O que ele tá fazendo lá dentro? Se interessa. Se ele tá jogando, se interessa em jogar também com ele. Se ele está conversando muito com o grupo, se interessa em estar ali por perto. Se tem que ter interesse. Por quê? O interesse, ele vai gerar comunicação. E essa comunicação também dos pais é muito ouvir o que esse adolescente tem pra falar. Ah, meu filho não fala nada, ele é calado. Ok. Então, começa a criar cenários pra que essa pessoa, esse adolescente, comece a se comunicar com você. Porque todos nós temos necessidade. E a partir do momento que as minhas necessidades vão sendo atendidas, eu vou me tornando mais aberto, eu vou me tornando mais flexível e principalmente eu vou me sentindo apoiado e amado. Quando o adolescente, ele se sente apoiado e amado dentro de casa, ele é aberto, ele fala tudo. Por mais dolorosa que seja a situação que ele tenha pra trazer. E o que eu recomendo a essa mãe, quando o adolescente está trazendo uma situação que dentro a gente está enlouquecida, dizendo, meu Deus, faz cara de blazer, faz cara de normal, escuta, faz de conta que você está entendendo tudo, né? Pra poder... E vai criando uma empatia. Primeiro com a gente mesmo, com mãe. Mãe é um ser extremamente egoísta, né? Porque ela quer resolver tudo pro filho, não quer que o filho sofra. E na verdade é ela que não quer sofrer. Ainda quer encaminhar pro melhor caminho, pra melhor profissão. Que tenha sucesso, que nunca erre, enfim. Então faz cara de blazer, segura o coração e começa a criar uma empatia por você. Entendendo assim, a jornada é dele. Ele precisa expor pra mim, por quê? Quando ele estiver diante do chefe dele, diante da futura esposa, da namorada, de qualquer outro relacionamento, ele vai se sentir capaz. 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 Capaz de decidir. Então, dá oportunidade pro filho decidir. Deixa ele falar ali. E depois, quando ele terminar e você olha pra ele e diz, você gostaria da minha opinião? Nossa. É tão conflituoso. A gente sabe que tem certas relações, que algumas são tóxicas. Sim. Para ambos os lados, né? Enfim. E a gente sabe que gera muito conflito, um tentando agradar o outro, né? Aí, assim, às vezes você vê pais muito perdidos. Como que eu vou fazer um diálogo que eu não agrida, que eu não desrespeite esse adolescente, mas também que eu imponha meus limites como pai, como mãe? Eu acho que o grande conflito tá aí. É. Como fazer essa harmonia pra que todos fiquem felizes? Treinamento. A mãe e o pai, ele precisa começar a entender que se eu não fiz uma trajetória com o meu filho desde criancinha, desde pequeno, eu tenho que ser treinado o pai e a mãe. Não é o adolescente, é o pai e a mãe. Como? Eu começar a desenvolver pra eu entender qual é a linguagem que o meu filho, eu posso acessar meu filho. Como é que eu observo o meu filho? Será que o que o meu filho tá falando é realmente verdade? Será que há congruência entre o que o meu filho fala e o que ele faz? Mas pra uma mãe ter essa percepção, ela tem que ser treinada, pra ela aprender a ser treinadora do seu filho. Eu vou te dar um exemplo de como eu fiz com o meu filho. Eu já ia te perguntar, como que faz isso na prática, França? A gente tem que se dedicar, tem que ter dedicação. Primeiro assim, a mãe, ela tem que aprender que a mãe importante é aquela mãe que aos poucos ela deixa de ser necessária. Entendeu? E os pais querem fazer o contrário, querem tomar posse pra vida toda. Exatamente. Inclusive lá no Instagram tem até uma matéria, a gente colocou uma matéria no story sobre isso. E como é que esses pais aprendem? Ele vai ter que se autoconhecer como pai, como figura paterna, materna, né? E como é que eu vou conseguir entender o meu filho? Quando eu consigo me entender, quando eu olho pra mim, quando eu lembro da infância do meu filho, se o meu filho sempre foi muito quietinho, muito bonzinho, muito caladinho, ele vai ser um adolescente também caladinho, bonzinho. Ele vai repetir o padrão. Geralmente repete. Repete. E na fase adulta, pior. Porque ele vai ser um adulto bonzinho. E a pessoa boazinha, ela tá se dizendo não. E sim, pra todo mundo, ela tá se maltratando. O meu filho, quando ele completou cinco anos de idade, foi a pior fase dele. Cinco anos? Chato? Chato, mimado. Eu olhei pra ele e disse, não, não quero, não quero, não quero que ele fique assim. Pro resto da... É. Vai ser uma criança autoritária, uma criança mimada. Eu comecei ali a me interessar e a estudar e fazer também terapia pra isso. Com seis anos, eu mudei o meu tratamento com o Lucas. Você percebeu que você não tava no comando. Exatamente. Ele era a criança... Ele era o reizinho. Entendeu? Entendi. Então eu mudei. Quando ele completou o mais entendimento, com sete anos, ele chegou pra mim e disse, por que você mudou comigo? Eu disse, porque agora você já é um menino de sete anos. E menino de sete anos tem certas atribuições. Mas você tem certos encargos pra cumprir. Sério? Sério. E aí deu certo, então? Deu certo. Com doze anos, eu mudei de novo e ele me chamou. Precisamos ter uma conversa. Aí eu... Por que você agora está diferente comigo? Você não me trata mais como era. Eu disse, eu te amo. E por eu te amar, o seu tratamento agora é uma outra linguagem, é uma outra comunicação. E as suas tarefas vão ser ampliadas. E assim foi. Hoje o Lucas tem 18 anos e eu sempre usei a idade como simbologia, como passagens. Entendeu? Pra cada etapa, como evolução, como um game mesmo. Tanto que quando ele foi aprovado no vestibular, ele foi... O pai dele mora em São Paulo, né? Eu disse, você... É o seu pai que vai raspar a sua cabeça. E lá vocês fazem um vídeo pra gente estar ali ao mesmo tempo. E eu vou coordenar a sua passagem pra um jovem adulto. E ali eu fiz todo um ritual e ele foi introjetando aquilo e o pai dele também. Que momento bonito, né? E aí o pai dele, como mora em São Paulo, eu fiz uma recepção aqui em casa, na minha casa aqui em Belém. E aí eu disse, Lucas, você já pode beber bebida alcoólica, mas você vai ser iniciado na presença do seu pai e da sua mãe. Pra você entender que a bebida alcoólica é só uma degustação. Que a sua necessidade, que a sua carência afetiva de pai e mãe, ela é completa no seu pai e completa na sua mãe. E nunca numa bebida alcoólica. Os seus problemas nunca serão numa bebida alcoólica. Resolvidos com bebida. Então, hoje, tanto que ele sai, ele vai pra baladinha, agora aqui na faculdade, né? Então, mas ele é muito comedido. Ele mesmo se controla na hora que chega. Na verdade, eu acho que ele se respeita. Sim. Você ensinou ele a se respeitar, né? Sim, exatamente. Que legal isso. Então, o processo de treinamento de pais, de mãe, principalmente, porque, olha, uma coisa é certa. Nos nossos treinamentos, o maior sofrimento é a ausência paterna. França, incrível o que você tá falando aqui. Nós tivemos um psiquiatra recente. Eu tenho certeza que você não teve tempo de ver o programa. Você é super ocupada. E ele falou como que faz, que é terrível, principalmente pro emocional, a falta da presença. Ele não quis dizer, ele deixou claro. Não precisa o casal estar juntos amorosamente, mas que a falta da presença paterna na vida daquele ser humano, daquele adolescente, da criança e do adolescente, vai fazer uma diferença na parte mental, da saúde mental desse ser. Principalmente na adolescência. Com certeza. E você tá reforçando o que ele falou. Tanto que eu estimulo as mães, por muito tempo eu advoguei na vara de família, eu e ele e Fátima. E nós sempre estimulamos o divórcio mais amigável. Pra quê? Pra que essa mãe entenda que a figura paterna, ela é de suma importância. Eu exigi isso do pai do Lucas. Porque no momento ele pensou, nós somos divorciados, e no momento ele queria se divorciar de tudo. E eu disse, a sua figura paterna é muito importante. Tanto que ele já fez treinamentos, eu já fiz análise de perfil comportamental dele, ele é super aberto a isso. Então ele também é uma pessoa em busca dessa evolução. E quando o casal se separa, é importante que eles entendam que aquele ser que veio ao mundo através deles vai se replicar, vai se multiplicar. E é importante que deixem as sementes, elas serem mais produtivas, mais amorosas. E só pode ser isso com o pai e com a mãe, juntos. Não quer dizer que existe o relacionamento homem-mulher, mas o relacionamento paternal, parental, ele é de suma importância. França, nosso papo tá tão bom que eu ia esquecendo de chamar o intervalo comercial. A gente vai pra um breve intervalo e a gente continua nesse papo já já com a França Coelho. Rapidinho. Eu quero apresentar pra você os produtos da Nutrilife. São suplementos alimentares de altíssima qualidade pra fazer bem pra sua saúde. Fale com a nossa equipe de vendas através do WhatsApp que tá aparecendo no seu vídeo. 999-94-1212. Eu vou repetir. 999-94-1212. Fale com a nossa equipe de vendas. Entregamos em toda a região metropolitana de Belém. Não cobramos taxa de entrega. Você parcela nos cartões, passa Pix. Temos vários produtos pra melhorar sua saúde. Tem o Anti-Stress, tem o Black Monster, temos o Omega 3, tem o Seca Barriga e outros suplementos pra sua saúde. Fale com a gente através do WhatsApp 999-94-1212. Foi rapidinho. Eu só quero ressaltar pra você. Se você quiser comprar algum produto Nutrilife, que são suplementos alimentares de altíssima qualidade, Fala comigo no WhatsApp 999-94-1212. 999-94-1212. E eu continuo conversando sobre diálogos entre pais e adolescentes. França, a gente tava falando no primeiro bloco, né? Quantos conflitos podem ser resolvidos com bons diálogos? Mas sabe o que eu percebo, assim, na prática, França? Que nem os pais, nem os adolescentes se sentem à vontade pro diálogo franco. Tá desentendendo? Aí, às vezes, isso não está à vontade. Não conseguir se abrir gera um campo minado dentro da casa. E vai ficando uma barreira cada vez maior. Os anos vão se passando e aquelas emoções não foram administradas. No teu caso, você é terapeuta, tanto pros pais como pros adolescentes. Como é que funciona o teu trabalho na prática? Então, eu sou terapeuta dos pais. Eu prefiro ouvir primeiro os pais. Por quê? Porque os pais, estando treinados, eles sabendo uma conduta, eles vão ser treinadores dos seus filhos. E depois a gente faz um ajuste com toda a família. Mas os pais, eles precisam entender que pra eu começar a ter uma conversa franca, aberta e leve, eu preciso mudar hábitos. Eu preciso criar uma nova conduta dentro da minha casa. Porque, normalmente, acontece assim. As queixas são assim. O pai não quer DR, os filhos muito menos, e a mãe fica feita uma maluca dentro de casa, e aí ela vai perdendo as forças, ela vai gritando, ela vai falando e ninguém dá ouvido pra essa mulher. E ela se desgasta. E ela fica mais nervosa. E ela vai sendo, assim, invalidada na sua fala. O que é que eu treino muitas mulheres? No sentido de como ter esse comando. Nós temos um método, e o método é essa mulher primeiro perceber, ter essa percepção de si, do papel dela, e trazer esse marido se for casada, né? Se for só uma mãe solo, melhor ainda ali no... Mas tem que trazer o pai que tá em um outro polo, pra que ele também comece a olhar pra esses filhos. E a partir de então, começar a ter uma nova rotina, pelo menos uma vez na semana, no domingo, almoço em família, sem celular, sem revista, sem jogos, sem televisão. Uma música pode ser, algo que desfrute o prazer. Então, é todo um processo de percepção. Pra quê? Pra que essa mulher, ela crie consciência. Passando por esses, são vários treinamentos, né? Eu imagino. Pra criar essa consciência. Do poder que ela tem ali como mulher, como mãe, como dona da casa. Pra ela se perceber e como profissional, porque naturalmente ela também deve ser provedora, né? E aí, são muitos acúmulos de funções. Aí depois a gente passa pra empatia. Essa mulher simpatizar com ela mesma. Pra quando ela se acolher, ela entender, ela vai começar a observar a dificuldade dos outros também. E aí ela já não vai ficar mais tão nervosa. Ela já não vai ficar mais naquela histeria de querer gritar, de querer brigar. De solucionar tudo sozinha. Então, aí também tem treinamentos e ferramentas pra gente entrar nesse processo de empatia. E aí, onde ela começa a desenvolver a energia dela. Que é o método, né? Criei consciência. Eu criei a energia. Eu sei administrar agora minhas emoções. Eu sei gerir minhas emoções. E aí, eu começo a desenvolver um foco. Que é onde eu acabo integrando toda a minha história de vida, todo o que eu vivi, a minha experiência. A do meu companheiro, a dos meus filhos, a rotina da minha família. E aí eu começo a fazer essa integração, criando um foco. Que aí vem consciência, energia, foco. E aí a gente entra na ação. Aí ela sai com um plano de ação, aonde o sucesso é de 100%. França, você que tem experiência nesse método. Conta pra mim, pra me animar e pras pessoas também que estão nos assistindo. Do que você já viu na prática? Isso assim, só de você falar, eu imagino quantas reestruturações familiares já aconteceram. Sim, muitas. Muitas, muitas. Muitas. Ó, tinha um, assim, tem o meu filho, né? O meu filho, que era uma criança extremamente mimada. Hoje ele já é um jovem adulto, já ingressou na faculdade, ele cursa medicina, ele sabe que ele, a especialização que ele quer fazer, ele tem uma carta ao futuro, ele sabe qual é, qual a mulher que ele quer casar, ele sabe quanto ele quer ganhar, ou seja, então o Lucas, ele é o meu case de sucesso. E eu tenho, sim, outros adolescentes que eu atendi, quase que todos, quase com problema com o pai, né? Sério. Com problema com o pai, de se cortarem, se mutilarem, entendeu? E quando esse pai começou a olhar, quando esse pai começou a entrar na vida desse adolescente, ele começou a despontar pra vida. Ele se encontrou na música. Gente, isso é lindo. Começou agora, hoje ele quer fazer faculdade de música, ele quer ser um musicista, entendeu? Ele já se entende, as dores que ele sentia, ele já consegue compor música. Conseguiu, de alguma forma, administrar, né? Mas esse pai teve que olhar, então essa mãe, ela foi muito guerreira, porque ela trouxe esse pai pra olhar e dar apoio pra esse filho. Agora, França, incrível, voltando ao psiquiatra, que eu perguntei, né, na entrevista, mas a gente sabe quantas mães solos, quantas foram abandonadas, inclusive com a criança pequena. E falei, o que fazer nesse caso, né? Aí ele respondeu, honrar a história que teve naquele momento que gerou aquela criança. Aquela criança e o adolescente, eles têm que saber que eles foram frutos daquele momento especial, que são frutos de um amor, nem que tenha sido um amor passageiro. Ela tem que honrar essa história, não precisa necessariamente resgatar, se aquele pai não puder voltar pra vida, mas ela honrando a história do pai, o inconsciente... Aí eu até falei, doutor, é o inconsciente, então, que trabalha daquele... Ele falou que sim. E a ancestralidade. Essa aí é uma filosofia sistêmica, que a gente também pratica, a gente aplica. Inclusive, a gente tem um treinamento, que é Você Pode, onde a gente vai na primeira infância, vai, aliás, desde a fecundação, a gestação, e aí a gente vai pra primeira infância, e a abertura é assim, não importa se aquele homem, se aquela mulher se amavam. O importante é que naquele momento eles disseram sim pra vida e você tá aqui, entendeu? Então, esse é o nosso discurso pra essa mãe que tá magoada, que tá machucada, ou que também foi abandonada quando criança. Não importa o que te aconteceu, entendeu? Importa sim você ter consciência, agora por isso que o nosso método começa com a consciência, você ter consciência de que naquele momento você se agregou àquele homem, você se juntou àquele homem, vocês disseram sim pra vida. Foi um sim. E não importa se houve amor, se foi só ali um flerte, se foi só um momento, importa sim que teve tanta cumplicidade que ambos disseram sim. Franci, mas eu tive o meu filho sozinho e ele me abandonou. Eu sei, mas de alguma forma era o que ele tinha pra te entregar naquele momento. E foi um presente. E foi um presente. Inclusive, o meu divórcio foi muito tortuoso. Sim. E quem fez o meu divórcio foi a minha sócia, ele e Fátima, que hoje é minha parceira também, terapeuta no instituto, né? E foi muito, e eu lembro que era uma dor muito, muito... Lacerante. É, uma dor assim que eu tava assim, eu não sabia nem em que rumo tomar da minha vida. E eu dizia, eu disse, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Tive um filho e agora. Tive um filho e agora, meu Deus, ele... Ela disse, que bom, olha o presente que esse homem veio te dar. Aquela palavra dela, pra mim, aquilo foi um presente pra mim, porque deu uma volta de 360 graus. E muitas pessoas podem estar escutando agora e dizer, ah, não faz tanto sentido. Quando você tá na situação e quando tem um filho, o teu emocional, ele fica muito aflorado. Então, é importante, sim, você fazer a integração de toda a sua história, de toda a sua experiência. Porque a gente cria um foco. Eu amei, o nosso tempo é tão curto, ou voa, né, quando o papo é bom. Mas ainda dá tempo de eu te perguntar uma coisa. Pras mães, principalmente, né, aquelas solo, que não sabem, estão com filha... Ou casais mesmo, que estão com filho na adolescência e estão meio perdidos. Não sabem, não estão sabendo administrar, ainda mais nos tempos de hoje. Em que os celulares, né, e tudo, os jogos... Sim. Você auxilia nesses casos? Sim. De quando, ou sua mãe, ou os pais, eles não estão sabendo lidar com os gostos dos filhos nessa fase tão complicada que é a adolescência. Você trabalha com isso? Sim, o Instituto, nós somos especialistas em mediação integrativa parental. É uma forma de terapia, aonde a gente pega várias linguagens e leva em forma de treinamento para essa mãe, para esse pai, poder olhar para si e para os seus filhos, para a sua família e ver de que forma vai desenvolver. Então, o Instituto, ele é especializado nessa formação parental, porque o que a gente fala lá no Instituto? É um Instituto de Terapia Parental, para quê? Para formar pais e mães, treinadores de seus filhos, para que eles mesmos tenham esse protagonismo, eles mesmos tenham governo na vida dos seus filhos, porque quem manda em filho é pai e mãe. E eles, inconscientemente, querem ter essa referência, né? Sim, é necessário ter essa referência. Impressionante. Eu quero te agradecer, Franci, pela sua presença, por vir compartilhar teu conhecimento. Tanta gente que precisa desse conhecimento. Muito obrigada, de coração. Tá bom? Eu agradeço, agradeço muito a você. E o Instituto está de portas abertas para recebê-los a qualquer hora. E falando em Instituto, as redes sociais, pode falar aqui para a câmera, que aí nosso diretor vai colocar aí, para as pessoas passarem o direct, entrarem em contato. Então, chama a gente lá no arroba Instituto Fênix com dois X. Venha nos fazer uma visita, chama na bio, nosso WhatsApp está lá disponível para você. Venha, venha fazer um quero te ouvir, você, mãe. Venha, nos procure. Pronto. Olha, vamos aqui, Franci, para a gente se exibir. Olha, Franci, está linda. Obrigada, você também. Você está usando um Paula Brasil, é isso? Isso. Linda, amei esse vestido. Eu estou usando o Zinzane da loja do Shopping Boulevard. E olha, gente, se você quer fazer um cartão Zinzane, você parcela em até dez vezes suas compras, passa lá, tá bom? Quero agradecer ao Salão Ramon Hair Club. Olha, retocar o meu loiro ficou maravilhoso. Gente, uma outra, um detalhe importante. Se você tem um produto ou um serviço e quer associar a logomarca do Inspiração, a nossa marca, trazer, você apoia o nosso programa, o conteúdo, que é sustentabilidade, saúde física, mental e muitos outros temas importantes. Fala comigo no WhatsApp 999-94-1212. Vem fazer parte do Inspiração. Traga sua marca para cá. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Tchau. Programa Inspiração. Realização TV Grão Pará. Patrocínio Nutrilife. Suplementos alimentares de qualidade. Eu quero apresentar para você os produtos da Nutrilife. São suplementos alimentares de altíssima qualidade para fazer bem para a sua saúde. Fale com a nossa equipe de vendas através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. 999-94-1212. Eu vou repetir. 999-94-1212. Fale com a nossa equipe de vendas. Entregamos em toda a região metropolitana de Belém. Não cobramos taxas de entrega. Você parcela nos cartões, passa Pix. Temos vários produtos para melhorar sua saúde. Tem o Antistresse, tem o Black Monster, temos o Ômega 3, tem o Seca Barriga e outros suplementos para a sua saúde. Fale com a gente através do WhatsApp 999-94-1212.